Oi, bem-vindo ao canal Como Plantar Sua Comida em Casa. Hoje eu vim falar de uma dúvida que todo mundo tem, que eu tive, que é sobre a ruda macho ou fêmea. Existem algumas formas de identificação. Essa aqui é uma ruda que provavelmente é fêmea, ela tem as folhagens mais arredondadas e esverdeadas, quanto que o macho é mais acinzentado. Vou mostrar uma aqui que eu acho que é macho. Essa aqui que tem uma folhinha menorzinha também pode ser a fêmea. O macho é um pouco mais pontudinha a folha e é mais acinzentado. Essa aqui eu acho que é macho, tá? Eu vou até mostrar mais uma. Enfim, por que eu estou mostrando todas elas? Eu não vou mudá-las de posição, esses são os lugares delas na horta. E a gente só vai ter certeza mesmo quando elas florirem. Então, a grande diferença a gente vai ver, claro, na fluorescência das duas espécies, tá? Então, essa aqui provavelmente também é uma plantinha fêmea. Você vê que é bem arredondadinha a bordinha da folha. É redondinha, tá vendo? Não é pontuda. A do macho costuma ser um pouco mais pontuda. Eu vou até olhar de novo, que é essa aqui, ó, acho que é macho. E a gente vai acompanhar até a fluorescência, tá? Ó, essa aqui tá vendo a pontinha? Ela é mais pontudinha. A outra é bem redondinha na ponta. Mas é isso. Então, se você tiver alguma informação, na verdade, é que eu tô buscando saber quais que são machos e quais que são fêmeas. É lógico, se você souber identificar e nos ajudar, escreve aqui embaixo. E a ideia é plantar as duas juntas, né, pra acontecer a polinização. Tem alguns vídeos aqui no canal que eu ensino como plantar, inclusive do galinho pequenininho. Como fazer a poda. Essa aqui passou por poda radical até aqui, cresceu bastante. E a melhor lua pra fazer a poda e tudo isso. Vou deixar o link aqui embaixo no canal. Tchau, tchau.